Hora do recado, telespectador DDD3399111443 Eu tenho uma derrapada aqui na Lamonia, sai um pouquinho do seu lugar aqui, né? É, mas eu tô de pé, eu não caio não! Hora do recado, telespectador. Ah, sim, obrigado, viu, Valber? Aplausos aí, por favor, G.A. Aplausos para a menina Débora, Débora. A Débora, ela está no Elvamar, mas ela poderia estar aqui dentro do meu coraçãozinho. É, que é a criança que mais me ama na face da terra. Nicão! Fala, Valber! Ontem... Ô, Valber, você faltou falar que eu sou nota mil, né? Obrigado, Valber, falou aqui no meu ouvido. Nicão, ontem foi a formatura do Colégio Tiradentes no Proerde. Parabéns para a menina Débora do bairro Elvamar. Ali está a Débora. E a todos do Colégio Tiradentes pela formatura! Viva o Proerde! O Felipe fez Proerde, não é? Fez, Felipe? Foi quando o Felipe fez Proerde? Em 2008 ou em 2005? Em 2008? O Felipe é antigo também, né? Aí um beijo para a menina Débora. Filha do Tenente Melo. Beijo para você, Débora. Um beijo para o Tenente Melo, Marcelinha, Gabi, Isabela. Lembrei, todo mundo hoje. Só assistiu o nome dos cachorrinhos. É. E da Rosa, que é a sogra do Melo, que é a vovó da Débora. Um beijo para ela. Sua formatura foi no tradicional Clube de Vlaíria. Qual clube? Não vou falar o nome do clube, não? A ele aí! Vlaí! Boa tarde, Nico. Sou o Sargento Vlaí. Veterano curado do câncer, dia 12 do mês passado. Eu participei da Corrida do Fogo, minha primeira corrida curado. Glória a Deus! Que fique esse testemunho. Vlaí, esse é fera! Correu com a Bíblia. E eu passei por esse povo domingo de manhã. Me deu uma inveja de estar correndo. Mas eu estava... Aí sim, eu estava cheio de compromisso. Ah, dele correndo. Parabéns para ele. Eu vou lá e aí, ó. Fenômeno. O Alan foi nessa? Foi? Boa tarde, Nico. Eu vou, rapaz, ano que vem eu participo de todas as corridas. Eu estava tumultuado, cheio de coisa. Meu neto nascendo, não sei o que, na coxa. Tem que comprar o tênis apropriado. É um monte de coisa, diretor. Não é só aí. Juntou todo mundo e me deu o tênis de presente. Aí é diferente. Aí é diferente. O seu programa é o melhor do Brasil. Acompanhe todos os dias de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe você. Quem fala, quem? É o Igor Júnior. Do bairro Boiadeiro, em Teóflotone. Igor Júnior. E eu estou ali todo... O que eu estava fazendo lá, Monique? Eu estou rindo de quê ali? Eu estava rindo de quê aqui? Estava rindo. Eu nasci para rir. Eu gosto de rir. Eu gosto de rir. Boa tarde, Nico. E toda a sua equipe abençoada. Vocês são excelentes. Nico, oi. Manda um abraço para a Gleice, minha irmã. E diz que a amo. Que amo, né? Que amo ela demais. Porque quando fala amo ela, parece que é outra coisa. Amo ela, né? Diz que a amo demais. E que já estou com saudades. Obrigado. Eu me chamo Heloísa. Pô, você está com saudade. A Gleice foi para onde, Lamonier? A Gleice viajou, diretor? Ela não falou não, né? Ô, Gleice, vai com Deus se você tiver viajado. Se você estiver aqui, você fica com Deus. É, mas a sua irmã te ama. Próxima. Olha lá. Que tanto de gente bonito, Lamonier. Aqui tem um casal bonito. Aqui tem um menino bonito. Ela bonita. E o lindão. Boa tarde, Nico. Emanuel e Cida Chaves. Nico. Ahn. Qual comida você nunca deixaria de comer, mesmo ficando muito rico? Boa pergunta. Dividirei com a minha equipe lá, começando do Valver pra cá. Grita com o Valver. Qual comida, Valver? Você acerta qualquer comida que eu deixaria de comer? Eu. Ei, o Valver falou feijoada. O GA. Tropeiro. O Panterinha. Arroz e feijão. É, o... Esse menino nem conversa esse... O Visconde Sabogosa. Arroz e feijão. E você, meu diretorzão? Angu. E você... E aí, País? Angu. E você, Felipe Ribeiro? E o Leoporto, tá aí? Não, o Leoporto já pegou. Os três acertaram. Comida que eu não deixaria de comer, mesmo ficando rico. Eu vou ficar rico esses dias, Lamonier? Tá prevista. E oi, meu diretor? Olha lá o que ela falou. Nico, qual comida você nunca deixaria de comer, mesmo ficando rica? Eu tô ficando rica aí pra frente. Angu. Acertou. Acertou. Angu combina com qualquer coisa, Lamonier. Até com farinha. Estamos falando aqui de São José da Safira. Falando nisso, quando eu for São José da Safira, você faz angu pra mim. Angu, mas outras coisas, né? Só angu também, né? Próxima angu. Eu amo angu. Boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Oi, Suelen. Tudo bem, Suelen? Eu tô aqui, Suelen. Lutando. Sonhando que vou ficar rico e comer só angu. Manda abraços pra minha família do Jardim do Trevo. Suelen, um beijo pra você. Um beijo pra sua família do Jardim do Trevo. Vocês tão me seguindo no Instagram, gente? Você tá colocando meu Instagram, hein, Pantarinha? É, Pantarinha. Se ele derruba. Ah, é a última? É, o diretor falou que é a última. Daqui a pouco tem mais. Só mandar sua mensagem no 9911-1443. Manda seu bairro, sua cidade. É. Declara seu amor pela TV Leste. É, isso é bom.